Convido agora os representantes dos polos de Itarumã, de Palmital e de Assis também, para subirem até o palco para as próximas apresentações. Então, vamos lá? Tarumã, Vânia, do polo de Palmital, convidamos a secretária Regina, convidamos também a secretária de Platina, Lilian, do município de Assis, convidamos o município de Rancharia, e a Rose, secretária de Cândido Mota. Então, para prosseguirmos nas apresentações, das experiências exitosas pelos municípios, dentro da gestão por processos, nós convidamos a supervisora, Vânia, do município de Itarumã, que vai contar para a gente um pouco da experiência do trabalho com a gestão do projeto político-pedagógico. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a todos presentes, ao Itaú, oficina municipal, melhoria, pela oportunidade de participar desse curso de dois anos. agradecer a todos vocês, agradecer ao Rodrigo de Cruzália, que me ajudou na apresentação dos slides, e dizer que acreditar na educação é isso, é tentar fazer um pouquinho diferente, é fazer diferente. E nós, lá no polo de Tarumã, nós, no segundo seminário de gestão da educação do Vale do Paranapanema, nós escolhemos a gestão do projeto político-pedagógico. Nós, Tarumã, estão presentes nesse polo, Cruzália. Salva de palmas para a Cruzália. Vamos animar, porque todo mundo almoçou. Parabéns à Cruzália. Florínia. Cadê Florínia? Lá atrás, a Maria. Pedrinhas Paulista. Lá atrás também. E a nossa queridíssima Tarumã, de onde eu nasci. A demanda, nós colocamos aqui nos slides, a demanda de cada município, Cruzália com 131 alunos, Florínia com 193, Pedrinhas com 311, Tarumã com 2.213 alunos. O número de escolas e as modalidades ali divididas da educação básica e a educação infantil e ensino fundamental. O objetivo do processo escolhido foi porque, durante o curso, nós fizemos um diagnóstico nesses quatro municípios, e de lá nós percebemos, nós observamos, nós sentimos uma fragilidade grande na elaboração, execução, acompanhamento, monitoramento dos PPPs. PPPs. Uma sigla, três letrinhas, projeto político-pedagógico, de tão grande importância, de extremamente relevância no processo de ensino-aprendizagem, mas que possuía uma fragilidade grande durante a execução, principalmente. A justificativa para que nós fizéssemos essa gestão e colocássemos de forma diferente o processo, de como ele é feito e como ele poderia ser feito, foi de que nós resgatamos a finalidade do instrumento, do documento, como um instrumento de planejamento na gestão. Também a questão da valorização da participação durante a execução desse projeto. Uma outra justificativa, para retomarmos essa gestão, desse processo, foi o fortalecimento da gestão democrática. Todo mundo fala da gestão democrática, mas será que nós realmente exercemos essa gestão democrática? Esse é um ponto principal aqui na elaboração dos PPPs. Então, nós procuramos resgatar e fortalecer a gestão democrática. A construção desse PPP é realmente na realidade da unidade escolar. em cima, e tendo em vista os problemas, dificuldades enfrentadas pela unidade escolar, as particularidades de cada unidade. Então, como era feito anteriormente a esse estudo, a essa análise, a gestão do projeto político-pedagógico nos quatro municípios? A participação era pouco efetiva. Algumas pessoas participavam, outras não. Algumas pessoas chamavam a comunidade, outras chamavam o gremio, outras não. O documento, todo mundo não quer falar, mas ele era um documento de gaveta, proforma, era um documento apenas para ser guardado e cumprir mais uma obrigatoriedade da legislação e para dizer que se tinha. Às vezes, nós percebemos também, uma outra questão importante, que muitas pessoas desconheciam o próprio conteúdo ou valorizavam mais a parte teórica, histórica do documento e tudo mais. e ficava assim só a valorização mais em cima dessa parte. E, muitas vezes, o documento não era utilizado. Quando a gente coloca ali que ele não era utilizado, ele não era manuseado durante o ano letivo. Não se pegava o PPP, muitas vezes, para fazer uma análise do que se tinha planejado no PPP e do que estava sendo realizado na unidade escolar durante o ano. Lógico que a gente tem exceções, tem escola que, mesmo antes do processo, já faziam dessa forma. E, assim, nós elaboramos as etapas do processo. Fizemos uma sensibilização. Ela foi feita no polo de Tarumã. E aí nós tiramos algumas fotos, são umas evidências de como foi feita entre os quatro municípios participantes, algumas dinâmicas, alguns momentos de estudo da legislação, da importância do PPP. A segunda etapa, o estudo das legislações pela equipe. Alguns momentos ali para estudar por que a gente faz ou fazia, ou se tem que fazer o PPP. E o estudo da obrigatoriedade desse documento dentro da escola. Depois, a terceira etapa, elaboração do documento norteador. Nós estudamos, depois elaboramos o documento norteador para a elaboração do projeto político-pedagógico. Muitas vezes não se tinha um documento falando sobre ele, como deveria ser feito, o que deveria constar, os itens que ele tinha que conter, o que priorizar no PPP, qual discussão eu levo para a comunidade. E isso foi realizado e apresentado um documento norteador. Depois, a quinta etapa, uma organização de um cronograma de reuniões formativas. E ali, pautas de reunião, para que todas as escolas fizessem, lógico que algumas fizeram de acordo com a sua necessidade, mas elas tinham elaborado junto uma pauta de organização de reuniões, com dinâmicas, com estudos. Depois, outra etapa, o acompanhamento da elaboração do PPP pela escola. Ali já é o momento da elaboração pela escola. A escola ali é a resente. E as escolas na elaboração. Depois, a sétima etapa, levantamento das fragilidades e potencialidades no processo. O interessante é que, nesses momentos de elaboração dos PPPs, quando visitávamos as escolas, já percebíamos as fragilidades e as potencialidades e o que a escola precisava retomar na condução de elaboração. E nós fomos pontuando por escola o que nós achávamos, o que nós havíamos observado desse momento. Uma leitura prévia dos PPPs e devolutiva do que foi feito em cada unidade escolar. A nona etapa, acompanhamento das ações previstas. Ali, um momento de análise da Provinha Brasil, dos resultados da Provinha Brasil. Ali, uma HTPC de uma escola da Maria Antônia. E ali, um conselho de classe, já com algumas discussões sobre os apontamentos, reflexões feitas em cima do que os alunos tinham maior dificuldade. Depois, a décima etapa, avaliação e replanejamento das ações dos PPPs. Um momento na escola, na Maria Antônia, depois na José Osório. Interessante também que, muitas vezes, o plano de ação ou os problemas que a escola tinha, ele não era tão considerado. E as ações estavam desvinculadas. Neste momento, nós podíamos acompanhar, avaliar e replanejar as ações. E faltava-se também um tempo para replanejar. Então, foi estipulado um período em julho para que nós pudéssemos fazer isso, junto com as escolas. 11. O acompanhamento e monitoramento das ações planejadas pela escola. Já uma conversa com o replanejamento do apoio escolar. Depois, as professoras corrigindo os resultados da provinha. depois, uma outra de HTPC na Maria Antônia. E depois, a avaliação final, que será feita no final do ano, com relatórios e planilhas. Bom, eu acho que o mais importante é ver as fotos, as evidências e os ganhos que nós tivemos com esse processo feito dessa forma, em etapas e com a participação coletiva das unidades escolares. Os ganhos. Efetiva participação na elaboração e execução dos PPPs. Ali, dá para sentir a participação não só de professores, mas de toda a comunidade escolar, ajudante de serviço, ajudante geral, agentes de apoio, diretor, coordenador. Nós tivemos escolas que convidaram o Grêmio Estudantil para participar, e eles foram. O Conselho de Escola, todas convidaram para participar. Tinha representantes do Conselho de Escola, de pais, Então, esse ganho foi extremamente importante para a consolidação da gestão democrática. Realmente, os professores participaram, porque eles perceberam, eles se conscientizaram dos problemas da escola, e quais ações mudaria essa realidade. O segundo ganho, compreensão e valorização da importância dos PPPs como instrumento norteador das ações na unidade escolar. Ali é uma escola apresentando o PPP para o Conselho de Escola, eles tiveram esse momento também. E ali, uma escola realmente planejando em cima das suas deficiências, das suas potencialidades, das suas fragilidades. Ali, a Silvana, diretora da Maria Antônia, também fazendo uma análise dos resultados de proficiência, em leitura, escrita, na matemática, dos percentuais dos alunos dos resultados atingidos. O terceiro ganho, satisfação dos gestores e professores ao elaborar o PPP. O retorno que nós tivemos foi de que foi um processo bem produtivo, e que eles ficaram felizes de ter participado deste momento dessa forma. E o último ganho, o penúltimo, saber identificar as fragilidades, priorizar, estabelecer estratégias para soluções. Ali é uma foto de um dos projetos que nós já temos, soletrando que nós fizemos algumas adequações, e ali um momento de dinâmica também com o replanejamento do apoio escolar. E o último ganho, que é a compreensão da responsabilidade do órgão gestor em gerenciar o processo de elaboração do PPP. Por vezes, nós achávamos, mesmo nós da secretaria, que a escola elaborava o seu PPP. Na escola. Nós íamos lá visitar, nós íamos lá para ver o PPP, ou eles entregavam na secretaria. Hoje nós temos a consciência de que o processo se inicia por meio do órgão gestor. O órgão gestor, ele dá o pontapé inicial para a elaboração, execução, acompanhamento e monitoramento do PPP. Então, ali é uma reunião nossa, de todo mundo. E agora, eu falar, eu participo do programa, sou supervisora, então, eu acho que é mais interessante, além de nós termos toda a nossa tarumã aqui presente, as fotos mostrarem, mas a gente ouvir o depoimento de uma diretora. Meu nome é Fabrici, sou diretora da escola José Alzório, em Tarumã. Tenho formação pedagógica. E sou especialista em gestão da educação. Estou aqui na gestão dessa escola há 12 anos. Sempre tivemos uma ânsia de ter um momento para construir um projeto político-pedagógico consistente. E nós não tínhamos esse momento, essa parada, para pensar, para descobrir caminhos, quais os problemas que a escola tinha. E, neste ano, a formatação desse momento foi bem diferente. Foi gratificante fazer o trabalho, juntando todo o pessoal da escola, todo o pessoal representante da comunidade, para que a gente discutisse isso, poder sentar e pensar nos problemas da escola. Quais são os nossos objetivos, o que nós pretendemos daqui para frente, quais os resultados que nós estamos tendo. conseguimos construir tudo isso. Em dois dias, conseguimos pensar tudo isso. Traçamos metas, traçamos objetivos e traçamos ações, pequenas ações que, ao longo do ano, vamos construindo, vamos desenvolvendo, para que, no final do ano, ou até 2019, tenhamos resultados satisfatórios. agora, no momento, estamos monitorando essas ações. Algumas ações a gente já modificou, já tivemos intervenções, em ações que estavam previstas. E, até o final do ano, espero que consigamos atingir os objetivos que estavam previstos para esse ano. Fico satisfeita, fico feliz com a intervenção da Secretaria da Educação nas escolas de Itarumã, e também a condição que o Itaú Social nos deu para que consigamos fazer nesse momento. Agradeço imensamente à equipe de Itarumã. Sem as diretoras, sem os coordenadores, não seria possível esse trabalho. E abraçaram junto comigo essa causa, e assim nós fizemos. Obrigada, gente. Aplausos Aplausos